Paulo e Gabriel vencem a primeira prova bate-volta do BBB 2023. Paulo e Gabriel, que estavam fazendo a prova bate-volta com Fred e Marília, acabaram se destacando na prova e conseguiram vencer. Eles foram muito bem desde o começo da prova. Eles estavam indo super rápido, montando quebra-cabeça. Já a dupla, Fred e Marília, estavam indo muito mal e parecia que os dois não estavam conectados na mesma sintonia. Isso porque nenhum dos dois estava conseguindo fazer a prova direito. E assim, a dupla Gabriel e Paula conseguiram muito tempo para fazer a prova perfeitamente bem. Inclusive, eles conseguiram fazer a prova super rápido. Enquanto ainda a dupla Fred e Marília estava na sua primeira parte, eles já estavam terminando a prova. E por isso, eles conseguiram escapar do primeiro paredão. Paulo e Gabriel, dessa vez, conseguiram escapar da eliminação do BBB 2023. Já Fred e Marília não teve essa mesma chance, essa oportunidade, essa sorte. E agora estão, sim, na eliminação do BBB. E corre grande risco de um dos dois serem eliminados na terça-feira. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam de Paulo e Gabriel ter vencido a primeira prova bate-volta do BBB 2023. Parece que Gabriel agora ainda tem mais uma semana para tentar mudar essa situação que está tão caótica entre ele e Bruna. Principalmente para o público que aqui fora já está no cancelamento muito grande contra Gabriel, depois das suas atitudes erradas com Bruna na casa. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam e fica ligadinhos que daqui a pouco tem mais vídeos do BBB 2023 para vocês. Obrigado. 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 Obrigado.